E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Joe, estamos aqui em mais um mod de GTA V, e dessa vez, como vocês estão vendo pelo título, vou mostrar pra vocês o mod de dragões, galera. O que vocês estão vendo aqui? Eita, não cai, nossa, não cai, nossa, não vai não, oh, peraí, eita, what the fuck galera, morri, como assim gente? Bom, galera, já que o vídeo não deixou a gente, já que o vídeo não deixou a gente começar lá em cima. Entendi, gente, sou muito boba e comecei a brigar com o cara, mas beleza. Vamos colocar aqui o mod Dragon 5. Eu posso começar uma invasão de dragões, mas primeiro eu quero... Ah não, velho. Ah, sai daqui, mano. Ah, gente, como assim, gente? O cara não tem paciência, mano. Poxa, o cara nem pusei na navegação. Tá. É, aqui, eu tenho o dragãozinho pequenininho. Olha o tamanho, gente. Minha nossa. Como assim, mano? Nem dá pra chegar perto, mano. Por quê, velho? Ai, gente. Que isso, mano. Ó. Caraca. E ele é rapidinho, gente. Cê é louco, hein? Você tá queimando todo mundo, menina. Para, velho. Calma. Que isso, mano? Calma aí, ó. Queima, mano. Queima tudo, mano. Eu vou subir aqui de boa, mano. Um montinho. Tá bom então, né? Ó, então ali dá pra gente mudar, ó. Aqui tá em fogo. É isso que vocês viram. Muita loucura, né, gente? E até derramo um pouquinho de fogo ali embaixo, assim. Temos aqui a Fireball, né? Temos aqui a Fireball, né? A bala de fogo. E os balinhos de fogo, mano. Vai com os pinos, mas os balinhos... Vamos ver, sei lá, vai. Wtf, gente. Vai pra lua, velho. É do mod de Pokémon, né? Eu acho que é. Ai, deve ser que eu sou preta, né? Eu acho que é. Eu só não tinha percebido isso aí, velho. Como assim? Minha nossa. Para, velho. Tá, gente. Eu acho que eu já mostrei o pequeno. Não, velho. Eu vou mostrar aqui o outro da Gawner. Que é o B10, gente. Que já é a versão maior. Ah, para aí, mano. Deixa eu mostrar pra você, velho. Vai, gente. Que louco, mano. Ah, mano. Como assim? Mano, como o carro me mata, velho. Então você encostou, gente. Como assim? Ah, mano. Fiquei bugado. Ah, tá. Voltei. Eu morro com o Frank. Eu pareço como o Michael. Legal, né? Como assim, né? Vamos colocar aqui. Vamos jogar um B10, né, gente? Olha. Que loucura, gente. Nossa, mano. Tá bom ver as fireball. Mas não explode o carro assim, mano. Tem que ser um monte de bala de fogo. Eu explodir um carro, gente. Nossa, mano. Estou dando uma bala de fogo loucamente. Explode tudo. Vamos ver, tem o 3, tem Minha, nossa Que vento poderoso, gente, amassou o carro ali, ó Nossa, e morreu Porro caminhão, mano Porro caminhão, velho Nossa, what the fuck, mano Vamos aí, velho Bom, tem outro poder que ele tem, ae Consegui Peguei o K, mano Explodiu Tem quatro, não Só fireball Pegar o fogo aqui, ó Vou olhar lá no meu helicóptero Vou tentar pegar o helicóptero Vou derrubar ele antes de conseguir pegar Peguei, mano Que loucura, gente Que loucura Minha, nossa Vai, mano Derruba esse Biccatcher aí Caraca, não explode E gente, tem outro poder dele Tem outro poder dele Vamos pegar esse card aqui Ah, pega o cara Pega o cara, mano Ué, eu não peguei Não, eu não vou pegar o carro Ah, eu não peguei e soltei Ah, saiam daqui Os caras são chatos Olha, gente Aperta o E, será que ele come? Ah, assim não dá pra comer não Então vai Falou Vamos comer ali no chão Cadê, mano? Come Come aí, mano Não morreu Nossa, gente Que bagunça Toma, mano Nossa, vocês não tem nem chance Sai daqui, mano Sai, velho Sai daqui, mano O trem, velho Será que a gente consegue pegar o trem, gente? Se a gente consegue encontrar ele Gente, eu pensei em algo melhor, gente Até pegar um aviãozão aqui, ó Minha, nada Peguei, velho Vamos descer, mano Vamos descer Como assim, gente? Como assim, né, gente? Como assim, né, gente? Explodiu É, não foi tão legal quanto eu achei que seria Mas ainda tô procurando o trem, mano Cadê o trem, gente? É, gente Desistir de encontrar o trem Vai, mano Esse cara não morre, gente Explodiu Tá, gente Vamos começar aqui A invasão Vamos tirar a polícia aqui Pronto Toma aqui o nosso dragãozão aqui Como ele paca, gente Ele é do mal esquisito, mano Ai, gente Vamos lá Os helicópteros ainda ficam atrás da gente, né? Hum Colocar o invencível aqui só pra Pegar os meus dados, gente Tá Vamos colocar aqui a invasão Ó Tem como a gente spawnar Aqui é pra ficar normal, né? Tem como a gente spawnar inimigo Ó Esses aqui são aliados Do pequeno, do grande, tanto faz E inimigos também Aqui é pra remover Opções Hum Hum O que você quiser meter na vida e tal O máximo de dragões Por invasão Vamos colocar aqui a invasão, gente Vamos atrás do dragão, gente Vamos colocar aqui Os fireball Mano Nossa, quase que acerta, mano Vai, mano Esclare esses Olha esses caras, mano Olha esses caras, mano Olha esses caras, hein Caras chatas, mano Olha esses caras Olha os caras aqui, velho Cadê? Mano Vocês verem que a obtura são chatas, gente Eita, travadinha, monstros Mano Não é que não dá pra saber se o O dragão tá pra baixo e pra cima, mano Opa, eu tô vendo a sombra dele ali embaixo Opa, eu tô vendo a sombra dele ali embaixo O que a fuck é? Onde os helicópteros ficam? Onde os helicópteros ficam? Esse helicóptero aqui, gente Achei que ele tava preso ali, gente Mãe O outro só tá ali embaixo aqui, ó Vamos aí, filho Vamos aí Vama Mano Mas é aí você, né Filha da mãe A gente não tem como pegar ele gente Mano eu vou chamar uns aliados Vou chamar os B10 Chamei dois ali Nossa que barulheira gente Nossa caiu muito efésio Não vou remover um aliado Agora vou chamar um Bom galera vocês viram ai que o jogo de trono deu uma travada O monstro desligou tudo Mas acho que a gente mostrou tudo que tinha no mod E é isso galera Vou ficando por aqui Se gostaram do vídeo deixem um like Atenção aos vídeos e não se esqueça de Compartilhar o nosso vídeo E é isso Valeu e até a próxima Fui Tchau Tchau